E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera vou mostrar pra vocês gameplay do novo Ark, do novo jogo do Ark que saiu pra Nintendo Switch que é o Ark Dinosaur Discovery. No vídeo de hoje vocês vão ver a gameplay, vou explicar pra vocês como funciona o game e lembrando que ele já está disponível para Nintendo Switch, gente. Ele é exclusivo do Nintendo, tá? Vocês não vão encontrar em nenhuma outra plataforma. Infelizmente ele também só está disponível em inglês, então é uma coisa aí complicada, mas ok. Está disponível em inglês e se você tem, gente, o Ark Ultimate Survival Edition no teu Switch, você já pega, você já consegue esse jogo de graça, mas se você não tem esse Ultimate, você pode estar comprando separadamente o jogo que custa R$36,95, beleza? Vamos pra gameplay, vamos conferir como é esse jogo e logo em seguida vou dar mais informações do que vocês encontram nesse game. Bom, pra começar vocês vão dar de cara, gente, com essa tela aqui. Nessa tela vocês poderão escolher o seu personagem, olha só, tem alguns pré-prontos ali que você pode estar escolhendo, então tem essas opções que vocês estão vendo aqui. Nessa parte, então, você vai escolher o seu personagem que vai te acompanhar durante toda a aventura, como vocês podem estar vendo. Eles aparecem ali do lado com os emotes que vocês já conhecem no Ark, né? Beleza, depois você vai entrar dentro do game, galera, e vocês terão esses botões aqui do lado direito e na parte de baixo, 1 barra 64. Isso quer dizer que durante a sua aventura no Ark Dinossauro Discovery, vocês encontrarão 64 dinossauros. E o mais legal que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, por exemplo, aqui encontramos um estegossauro. Você encontra a criatura e você vai ter uma guia de tudo sobre essa criatura. Se ela é carnívora, se ela é herbívora, olha só, no livrinho vocês vão estar vendo aqui que fala quando ela surgiu, o tamanho dela em comparações a outras criaturas. Isso tudo é um game super educativo que vai ajudar as crianças a entenderem o mundo dos dinossauros. Eu queria muito que esse jogo tivesse em português, mas infelizmente, por enquanto, nós temos ele somente em inglês. O game foi lançado no dia 9 de novembro, tá, galera? Então, se você ainda não viu sobre ele, agora é hora de vocês conferirem. E olha só que legal. Aqui tá apresentando, por exemplo, o estegossauro, tá explicando de onde ele veio, em qual país ele existiu, as características dessa criatura, o que ele come, se ele é herbívoro, se ele é carnívoro. Então, você vai completando o seu livrinho. Olha que legal. Ele mostra, inclusive, onde essa criatura existia, gente. Isso é muito legal, porque até nós é que conseguiremos saber como funciona isso. E olha só que legal. Nessa parte aqui, ó, vou pausar aqui pra vocês verem. Terão várias criaturas. Então, são 64 criaturas. Então, conforme você for descobrindo elas, elas vão completando, né, essa sua biblioteca de criaturas, esses livros. Então, aqui a gente conseguiu ver o livro do estegossauro. Muito bonitinho, né, galera? Ó, aqui vocês conseguem ver, ó. Tem o Egonodon, Diplodô, Diplocaulus, né, Diplodô, Qualossauro. Tem, nossa, ó, Dimorfodon, tem a Baleia, Quentrossauro, Pegonomastax, pegomastax, eu falo errado, né? E aí você vai encontrando e você vai ter algumas missões. Como, por exemplo, o estego, ele pede pra você ir resgatar o filhote dele, que tá lá longe. Então, você tem um tempo na tela, você vai lá, resgata o filhote do estego e traz ele perto da mamãe. Quando você encontra, você completa essa missão, você desbloqueia a opção de montar em cima dessa criatura. Então, vocês podem ver que já estamos montados em cima do estego. Nessa parte, você vai encontrando outras criaturas, por exemplo, encontramos aqui o Diplofossauro e é o mesmo esquema. Vai completar uma missãozinha. Ó, aqui temos o Comp, você encontra o Comp pelo mapa, né? No caso, é o mapa The Island, tá, galera? É o mapa The Island que vocês farão toda essa aventura. Tem a comparação, cara, do tamanho das criaturas, isso eu achei muito legal. O Comp é do tamanho de um gato, gente, de um gato. O Comp parece que é um grilinho, um negócio pequenininho, mas não, ele é grande. E aí vai contando todas as características da criatura. Gente, já imaginou seu filho, sua filha, seu sobrinho descobrindo o Ark de uma forma diferente quando ela tiver idade suficiente, né, pra conseguir jogar o Ark? Ela já sabia várias coisas sobre os dinossauros, isso é muito legal. E ó, por exemplo, o Comp ali que foi encontrado, você já vai completando o livrinho dele. O Dimorphodon, que tá aqui também, é muito legal a reação da criança, né, encontrando. E olha só, aqui temos também o livrinho do Dimorphodon. Eu vou pulando aqui pra vocês verem e vai explicando tudo sobre ele, onde ele existiu, o que ele comia. A mesma coisa, olha, e gente, vocês acreditam? Olha isso aqui, olha isso aqui. Ark, tem alguma coisa errada. O Dimorphodon é pequenininho. E aqui, eles estão comparando ao tamanho de uma cama. Meu, o Dimorphodon era do tamanho de uma cama, galera. Acreditem se quiseram, ok, né? Então, ó, aqui vocês podem ver que tem também o Igonodonte. E o mais legal, galera, é que não tem violência nenhuma. As criaturas não se atacam entre si e elas também não vão te atacar. Vocês encontrarão essas bolinhas também espalhadas pelo mapa. E vocês conseguirão recolher mil bolinhas dessas. Eu vou chamar de esferas, tá, pra ficar mais bonitinho. Então, vocês vão andando pelo mapa e recolhendo essas esferas. E encontrando novas criaturas. E depois que você completar a missão, como por exemplo, esse aqui do Igonodonte, era você pegar o ovo dele e levar até o ninho dele. Completando essa missão, você consegue subir em cima do Igonodonte. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Colocou do ovo e agora sim você completou a missão. Então, cada criatura vai te dar uma missão diferente. Olha só, você já consegue montar em cima dele. Quando vai encontrar uma criatura nova, aparecem essas patinhas. Então, você vai até lá e você vai aprender mais sobre essa próxima criatura. Aqui, como vocês podem ver, eu pegou umas taques, né. Aqui, vocês podem ver o Giga. O Giga não vai te atacar. Ele não vai matar outras criaturas ao redor, nada disso. Ele simplesmente vai te dar uma missão. E depois que você completar essa missão, você vai conseguir subir nas costas dele, galera. Olha só. No caso, o Giga, ele quer que você vá em busca do bebê dele. Você traga o bebê pra próximo dele. Então, completando a missãozinha, você já vai desbloquear pra poder andar com eles pelo mapa todo. Olha só que legal, galera. Vocês andando de Giga pra lá e pra cá. E o legal é que a criança vai explorando a ilha, vai conhecendo, olha, um vulcão. Olha, um ovo e tudo mais. É muito legal. E também pegando as esferas, né, que são mil. Uma coisa muito interessante, galera. Que, ó, vocês vão se deparar com portões. Você tá vendo que tem esse portão aqui? Pra você desbloquear essa nova área aqui ali, vocês estão vendo, que é o gelo. Você vai precisar encontrar mais criaturas. Então, vai ter esses portão aí, esses muros, né. O Abel até brincou nossos muros que a gente gostaria de ter no nosso Ark. Porque, realmente, a gente não tem muro, assim, pra construir, né. Somente agora a Wild Card sabe que a gente tá precisando disso, né. Que a gente precisava dos muros pras nossas bases. Mas, infelizmente, não temos só aqui no Nintendo Switch. Ok, né. Então, vocês vão se deparar com esse muro. Vocês não conseguirão atravessar até você encontrar essas criaturas que estão faltando. Então, acredito que você vai ter que encontrar todas elas pra poder passar pra essa parte do gelo. Então, aos pouquinhos, você vai desbloqueando mais partes do mapa, galera. Eu achei isso muito, muito legal. E, ó, é só sair explorando e conhecendo novas criaturas. E qual é o Endgame? Como que funciona o final do jogo, né. Essa imagem me chamou muita atenção. Ela está na página oficial da loja da Nintendo. Que vocês podem ver aqui que tem um player e tem uma casinha construída na frente dele. Será que poderemos construir? Vou mostrar pra vocês isso agora. Aqui na descrição tá falando que é um jogo educativo. Que você vai descobrir 64 dinossauros no mapa. A ilha, que é a HLNA, que vai estar te ajudando, vai estar te ensinando. Ela vai estar narrando também toda a sua aventura. E essa parte aqui é bem interessante. Eu vou ler aqui pra vocês. Cada criatura possui um próprio livro, né. Que são aqueles livrinhos que vocês estão vendo. Desbloqueie os livrinhos para visualizar as ilustrações. Os fatos científicos divertidos, tal. Todos eles narrados pela HLNA. E aqui tá falando uma coisa muito legal, ó. Feche a aventura com chave de ouro. Construindo uma base de operações personalizada. Escolhendo entre uma variedade de mais de 30 peças para montar. Após desbloqueá-las durante as aventuras. Gente, no final, depois que você desbloquear todas as criaturas e pegar todas as esferas. Vocês conseguirão finalizar o jogo construindo uma base. E vocês vão ter em torno de 30 peças para montar a sua base. Então, você vai tá com a sua aventura aí em busca dos animais e tudo mais. E no final, galera, vocês conseguirão desbloquear as opções de construir uma base, galera. Gente, isso aqui eu achei muito legal, galera. Imagina você explorando o mapa. E depois que você terminar tudo, pronto. Agora você pode construir a sua casa. Gente, eu amei. Então, esse basicamente é o endgame, né. Eu achei muito, muito, muito legal. Preciso muito do Nintendo Switch. Eu queria muito que tivesse em português. Por favor, wide card. Português, please. Português, please. Por favor, por favor. E ó, agora a próxima notícia que eu vou dar para vocês, além disso, né. É sobre o Ark 2. Bora conferir. Antes que vocês me perguntem sobre Ark 2. Já vou mostrar para vocês essa imagem aqui. Que já tá aí na net há um tempinho, né. É o Anquilosauro. É o conceito. Concept. Anquilosauro Concept. Que é o conceito. No caso, é uma pintura do Anquilosauro que teremos em Ark 2. Como vocês sabem, no Ark 2, as criaturas, elas são mais realistas. Você não vai encontrar um Tiranossauro Rex com a pele lisinha e tudo mais. Como vocês viram no trailer do Ark 2 que tá aí na tela, ele vai ter tipo umas penas. As criaturas são bem mais realistas, né, galera. Então, como vocês podem estar vendo aqui, Anquilosauro bebendo água. Será que as criaturas vão beber água no Ark 2? Será que a gente vai se deparar com elas na beira dos rios tomando água? Meu, achei muito legal. Enfim, mas a notícia mais importante que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui. Na próxima vez que eles forem lançar alguma coisa, isso aqui foi o Twitter oficial do Ark, vai ser algo relacionado a gameplay de Ark 2, galera. Sim, exatamente isso. A próxima postagem que eles fizerem sobre Ark 2 vai ser gameplay. Aí sim eu estarei hypada pra poder ver como vai ser esse game. Comenta aí o que vocês acham. Como vocês acham que vai ser o Ark 2? Será que ele vai ser um modo mais historinha? Ou ele vai ser igual ao Ark 1? O que vocês acham? Como que vai ser? Então assim, tô bem animada, tô bem animada mesmo, porque a próxima coisa que eles postarem será sobre isso, será sobre a gameplay que a gente espera há tanto tempo, né? E é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam. E comenta também se você tem o Nintendo Switch, se você já adquiriu esse game. Comenta aí que eu quero saber, beleza? Não esquece de deixar o teu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu, falou!